Olá, eu sou Larissa Machado e no vídeo de hoje vou falar 5 motivos para se programar uma viagem. Se inscreva no canal e ative também as notificações. Planejar uma viagem é uma das coisas que eu mais gosto de fazer antes de uma viagem em si. Eu sempre pesquiso sobre o local, sobre a história, vejo blogs, vejo imagens, faço uma pastinha no Instagram, no Pinterest e vou salvando tudo que eu vejo sobre o lugar. Além de ser uma coisa gostosa de se fazer, também proporciona economia e ajuda a evitar alguns ferrengues. O primeiro motivo para se planejar uma viagem é a possibilidade que você tem de viajar sem sair de casa. Com a pesquisa, ver vídeos, salvar as fotos, ficar consumindo conteúdos sobre aquele local te dá uma sensação de como se você estivesse lá, vivendo aquilo. Então, nossa, eu gosto demais disso, né? E sempre estou inventando uma... Mesmo que eu não tenha viagens em mente, eu gosto de programar, tipo, ah, e se um dia que eu for para o Egito, o que eu faria, né? E aí começa a pesquisar, começa a pesquisar sobre os lugares, sobre hospedagem, atrações e isso é muito bom. Normalmente, eu começo a planejar uma viagem nacional com no mínimo 3 meses e internacional com no mínimo 6. Mas também já programei uma viagem para semana que vem, assim, e deu tudo certo, né? Mas isso vai depender do local, se você já conhece, se não, se você consegue, né, fazer um planejamento, se você já tem experiência ou não com isso. O segundo motivo para se planejar uma viagem é porque te ajuda a ter uma noção dos gastos, né? Quando você começa a pesquisar sobre o valor de passagem aérea, de locomoção, quanto que gasta para encher o tanque para rodar 500km, quanto que você vai gastar, provavelmente, com alimentação, com hospedagem, você tem uma noção de quanto aquilo tudo vai custar. E aí você não vai ser pego de surpresa, né? Vamos supor que, ah, você não planejou muito bem uma viagem, só comprou a passagem e foi. Chegou lá, né, pagou a hospedagem, fez os passeios e tal, usou o cartão, aquilo ali pode estourar a fatura do cartão e aí sair do seu controle. Por isso é bom planejar, né, porque você consegue prever quanto aquela viagem vai custar, né? Também tem a documentação, se for viagem internacional, então tem uma série de fatores, né, que custam dinheiro e que você precisa colocar na ponta do lápis. E aí, dessa forma, a gente vai para o terceiro motivo, que é economia, né? Quando você planeja, você tem a chance de economizar mais, porque aí você vai pesquisar passagem aéreas, mas em conta, você vai pesquisar por hospedagens, mas em conta, vai negociar passeios, né? Ah, você vai para um lugar, quer fazer um passeio X? Então você pode ver quais operadoras, quais agências fazem aquele passeio, qual é o custo-benefício de cada uma, o que compensa mais, o que não compensa, uma tem almoço, a outra não tem. Então quando você pesquisa, você tem a chance de economizar bem mais do que quando você chega lá e, não, chegar no hotel eu vejo, faço qualquer passeio, o pessoal do hotel me indica alguma coisa, sabe? Então planejar é bom por conta disso também. Quarto motivo é porque otimiza viagens curtas, né? A gente ama viajar, ficar sete dias, dez dias no lugar, mas nem sempre isso é possível. E aí quando uma viagem é curta, a gente precisa escolher uma hospedagem mais central, que dê tempo de fazer várias coisas ao longo do dia, que você não perca tempo ali com locomoção, e aí você consegue fazer o seu roteiro da melhor forma, né? Um roteiro que abrange todos os lugares que você quer conhecer, mas que você não vai ficar perdendo tempo, né? Indo de um lugar para o outro. Você pode organizar o seu roteiro por localidade. Ah, no dia um eu vou ficar aqui no centro e eu vou fazer tudo o que eu quero fazer no centro dessa cidade. No dia dois eu vou lá para aquela área perto dos jardins e vou fazer todos esses passeios. Então assim, parece bobeira, mas no dia a dia da viagem, quando você está lá, isso economiza muito tempo e otimiza bastante sua viagem, né? Porque você não precisa ficar, ai, pegando o carro para ir dali e depois voltar, sabe? Ficar rodando o dia todo, só perdendo tempo com a locomoção. Então um roteiro inteligente vai te ajudar a otimizar muito mais o seu tempo. E por fim, o planejamento de viagem, ele evita perrengues. Sim, gente, evita muito. Tanto em viagem internacional como nacional também, porque aqui no Brasil é quando você pesquisa, você vai saber qual barra é mais seguro, qual que não é. Se você é mais sedentário, então às vezes aquela trilha não é uma boa opção para você, se é, se não é. Então assim, você consegue prever essas coisas. E internacional, porque, né, principalmente quando você não domina a língua. Quando você planeja, você vai ter uma segurança maior, tipo, ah, eu sei que para sair do aeroporto tem um ônibus especial que leva até o centro da cidade. Ah, eu sei que o metrô, né, tem um metrô no aeroporto que leva até o bairro X, né. Então são coisas que a gente pensa assim, ah, chegar lá eu dou conta. Mas quando você chega em outro país, quando você não domina a língua é totalmente diferente, você fica assim meio perdida. Mas quando você tem tudo planejado, fica muito mais fácil. Está a questão assim do chip. Ah, não, tudo bem, chega lá, eu compro um chip de internet e me viro. Mas e aí, quando chega no aeroporto, onde você vai comprar o chip, né? Será que vende? Será que tem um quiosque? Onde é esse quiosque? Você também não vai ficar rodando no aeroporto o dia todo, né? Tem aeroportos gigantes aí, então fica meio complicado fazer isso quando você não domina a língua. E se você planeja, não, você já sai daqui com o chip, tem um pessoal lá que faz translado, tem um ônibus assim. Então é muito mais fácil planejar do que, né, chegar lá, deixar as coisas assim e ir acontecendo. Isso também não quer dizer que você precisa ficar preso, né, ali a sua programação, planejamento. Não, mas ter um mínimo de planejamento te ajuda, né, a economizar, a otimizar o seu tempo e evitar, né, alguns perrengues, né? E assim, depois que a gente conta algumas coisas, é engraçado, mas na hora que a gente está vivendo, não é tanto, né? Por exemplo, ninguém quer ser roubado, né, cair em golpe, essas coisas. Então quando você planeja, você minimiza esses riscos, né? E para te ajudar, eu desenvolvi um planner de viagem, que é para você colocar todas as informações sobre aquela viagem, né? Onde fica o aeroporto, qual que é o hotel, quais hotéis você vai se hospedar, o roteiro ali, o que você vai fazer no dia 1, no dia 2. E aí para baixar em PDF, é só você preencher esse formulário, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, com seu nome e e-mail. E aí você logo recebe o seu planner. E aí você pode imprimir, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já se inscreva no canal e deixe aqui também sugestões, né, de temas para eu gravar relacionados à viagem. Tchau!